Um som, glória, um som antes de glória, um som que eu vou deixar achar, meu som mais Um refrão, glória, de um garoto que cresceu, desperdiçando o seu dom Um som, e tinha um mundo aos seus pés, glória, no olhar da menina, menina Vê glória, além do mundo banal, um som além da chuva, glória, numa vida que se foi, passou Já foi, glória, um som, glória, um som, glória, glória Vê glória, além do som ideal, um som que é verdadeiro, que pulsa real Acha um som que fale de amor, glória, e que fale do que eu sou O meu som Acha um som que o vírus não se espalhar, glória, um suspiro Um som que ilumine o que eu não fui viver Um som que faça a vida valer, morrer